Olá, meu nome é Amadeu, sou dono de uma caçadora da CO2 Brasil, aqui está ela, o meu xodó. Essa é a melhor do Brasil e a mais potente também, eu olho se não for a do mundo, no calibre dela. Está aí a minha joia, eu digo porque é a melhor do Brasil, porque ela faz isso aqui, olha aqui, está vendo? Isso aqui não foi agrupamento, foi só teste de potência. Essa talba são madeira de 3 centímetros cada uma, 3 centímetros cada uma. Então, pega de um lado, sai do outro, entra na outra, entra na outra e só ela que tem essa potência. Nenhuma outra carabina aqui que eu conheço de pressão, tem a potência que a caçadora melhor do Brasil tem. É isso aí que eu tenho para dizer, olha aqui o que faz na madeira. Olha aí, essa é a caçadora melhor do Brasil. Está ela aqui de novo, meu xodó. Vem aí, ó. Show de bola.